Olá, hoje é dia do quadro Vamos Aprender Juntos, e o tema proposto para hoje era de falarmos sobre alguma raórtia. Então, a escolhida por mim foi esta raórtia glauca. Então, puxa a vinheta! Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas, e como eu disse, hoje é dia do quadro Vamos Aprender Juntos. Se você ainda não sabe como funciona este quadro, esteja clicando aqui no izinho de cima, pois aí está o primeiro vídeo onde eu explico certinho como irá funcionar este projeto, ok? Bom, e a plantinha escolhida por mim é esta raórtia glauca. Eu achei ela bem interessante e diferente das demais, pois ela tem esse porte diferenciado em relação às outras raórtias, então eu decidi fazer um videozinho sobre ela. Como vocês sabem, eu tenho outras espécies também. Só neste vasinho aqui eu tenho três, ó. Tenho essa Atenuata, tenho também essa daqui que, se eu não me engano, é a Aristata, e ainda além dessas, eu tenho outros vasinhos aqui, ó, com outras variedades de raórtias. Olha aqui, que ali me folha, e aqui mais algumas outras, e mais umas outras aqui em cima. Bom, mas voltando a falar aqui da raórtia glauca, essa daqui é uma plantinha que eu já tenho há alguns anos, eu ganhei de uma amiga, e eu acredito que essa espécie aqui não seja assim tão comum aí no cultivo, pois desde quando eu ganhei, eu nunca vi dela à venda. Em nenhum lugar aí que eu fui, eu achei dessa suculenta. Então, vocês podem imaginar a minha alegria, né, de ter conseguido essa plantinha. Fiquei realmente muito feliz e grato. E o mais legal de tudo, é que eu nunca tive, assim, nenhum tipo de problema no cultivo. Ela foi bem fácil, assim, mesmo sem eu conhecer, assim, eu dei uma pesquisada, tudo, né, na internet. E de certa forma, então, foi bem tranquilo, assim, manter essa suculenta. Bom, e o que eu descobri sobre ela? As suculentas do gênero raórtia, como um todo, são originárias da África. E falando dessa espécie mais especificamente, em seu habitat, ela cresce sobre solos arenosos ou em fendas de rochas. E além disso, é comum a presença de arbustos ao seu redor, que trazem uma proteção parcial do sol. Mas, e agora, falando um pouco das suas características, podemos observar que essa suculenta aqui possui folhas bem duras, rígidas e com umas pontas bem afiadas. As suas hastes, elas crescem com um grande número de folhas, ó, como vocês podem ver, ela aglomera muitas folhas ao longo de suas hastes. Ela se ramifica bastante, também, em sua base, com a presença de várias brotações. Mas, uma coisa que realmente nos chamam a atenção é a coloração de suas folhas, que adquirem esse tom verde e azulado, fazendo jus, então, ao seu nome. Mas, isso também pode variar conforme o clima. No inverno, ela pode adquirir algumas tonalidades mais avermelhadas, bronzeadas, como também se ela pegar muito tempo de sol. Bom, galera, eu fiz um pequeno corte aqui, para falar um pouco das flores dessa raórtia. Como as raórtias apresentam uma inflorescência muito parecida, então, eu vou aproveitar que essa minha aqui está florescendo, para falar para vocês como que funciona. As raórtias, como um todo, em seu processo de florescimento, geram essas longas hastes, onde serão gerados, então, os botões. Conforme ela vai crescendo, ela vai criando os botões e aí vai abrindo as suas florzinhas. Essas são, geralmente, bem pequenas, minúsculas, para dizer a verdade, e possuem esse formato meio que de um sininho, de uma boquinha aberta. E, normalmente, elas possuem uma coloração, assim, um pouco mais branquinha, rosadinha, e são, na verdade, um charme muito interessante dessas tipos de plantas. Voltando aqui para a nossa Glauca, vamos falar um pouco agora sobre o cultivo. Como eu disse, essa é uma suculenta de fácil cultivo, pois ela requer muita pouca manutenção, sendo aí uma ótima opção para quem está começando agora a cultivar esses tipos de plantas. E, além disso, essa é uma suculenta que tolera muito bem a sombra, podendo até ser cultivada dentro de casa, desde que tenha uma boa claridade. Então, ela vai muito bem sobre parapeitos de janelas, sobre varandas, em minis jardins. Aliás, ela se adapta muito bem com a presença de outras suculentas menores, tendo ser aí uma ótima opção de escolha para a formação de arranjos de suculentas. Pois, apesar de não parecer, o seu crescimento é relativamente lento, formando pequenos aglomerados ao longo do tempo. Outro aspecto muito interessante dessa suculenta é que o seu período de dormência é no verão, sendo ao contrário da maioria das suculentas, que tem esse período de descanso no inverno. Sendo assim, no verão, o solo deve ser mantido relativamente úmido, então você sempre verifica para não deixar esse solo secar completamente no período mais quente do ano. Enquanto que no inverno, você pode estar deixando o solo ficar bem sequinho para estar fazendo as regas. Isso é importante porque nos meses mais frios do ano, o solo úmido pode causar a rápida podridão do caule e da raiz da planta. Por isso, como eu sempre digo, dê preferência a utilizar um substrato que seja bem leve, poroso e que tenha uma boa drenagem, para não correr o risco. Outra coisa legal dessa suculenta é que ela pode tolerar tanto a sombra quanto o sol. Isso mesmo, ela pode tolerar um pouco de exposição ao sol. Isso faz com que ela fique um pouco mais compacta e com uma coloração um pouco mais avermelhada. E a sua propagação pode ser feita através da remoção de seus brotos, como também através de sementes. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco dessa suculenta aqui, a Haworthaglauca. Que o vídeo possa ser útil para vocês. E não esqueçam de estar acompanhando os outros vídeos do projeto. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E tenho certeza que tem um material muito bacana para que nós possamos aprender juntos. Bom, e para finalizar, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e deixe aí também sugestões para os próximos vídeos desse projeto. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se agora e venha fazer parte aí da nossa família suculenta. E já aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro sempre dos novos vídeos. Mas isso é tudo então, galera. Muito obrigado aí pela atenção de cada um de vocês e valeu!